Bom dia Berimbau, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era, parabéns a vocês mais uma vez pela qualidade de conteúdo e a qualidade de jornalismo, pela paixão com que vocês se dirigem aí e com respeito aos nossos ouvintes da Nova Era. Agora, Elivaldo, a gente tá aqui nessa expectativa pra esse grande evento que vai acontecer, começa, o Vale do Ivaí tem a honra de começar esse evento que é a Copa Coamo, e na verdade a gente observa os comentários, eu tava ontem lá na cidade de Faxinal, lá numa empresa, o pessoal comentando, sábado tem a Copa Coamo, vamos lá e coisa e tal, então, na verdade, é uma confraternização que a Coamo faz e pra Coamo também isso é uma satisfação, né Elivaldo? É verdade, você sabe que em casa ontem a minha esposa perguntou, falou assim, amor, será que tem campeonato realmente que fica esperando dois anos pra chegar a Copa? Eu disse pra ela, Elivaldo, que a Copa Coamo, tirando as suas devidas proporções, é a Copa do mundo dos agricultores, é a Copa do mundo da agricultura, porque assim, tem muito cooperado que não joga regularmente, durante a semana, não joga mensalmente, e joga de vez em quando, e esse de vez em quando passa pela Copa Coamo, então, seguramente, mais de 50% dos atletas da Copa Coamo esperam essa competição, que não é a competição, né Berimbau? Na verdade, é uma festa onde cada atleta tem no mínimo 20 minutos, né, pra poder se tornar, são 20 minutos de glória, e tem alguns que querem entrar em campo, tirar foto, enfim, tirar foto com todo mundo, mas o que ele quer mesmo é a festa e depois saborear o costelão, né? E o detalhe importante, Elivaldo, é que é uma Copa, é uma disputa esportiva ali, em tom de confraternização, mas a organização é a organização de Copa do mundo, né, Elivaldo? Ah, eu vou puxar pra nós, Elivaldo, assim como a Rádio Nova Aérea é líder na sua região aí, e ouvindo esses dias, até chegando em Campo Moro, ouvindo vocês aí, eu vou dizer que a Copa Coamo é muito bem organizada, e o cooperado sabe que é tudo muito sério, tudo feito com muita paixão, com muito esmero, e pra nós todos os cooperados são campeões, quem vai ganhar em Faxinal, quem vai ganhar aí em Vaipurã, em São João do Ivaí, em Fênix, em Gênero Beltrão, nessa primeira regional que abre a Copa Coamo 2015, pra nós é um mero detalhe, mas agora, porque todos os cooperados são campeões, e são 68 equipes nessa regional, sendo 13 em Gênero Beltrão, sendo 12 em Fênix, 9 em São João, 20 equipes em Vaipurã, 14 em Faxinal, dando um total de 68 equipes que vão jogar 108 jogos, quer dizer, a partir das 8h e meia da manhã, a bola rola, e como é os moldes de um torneão, quem vai ganhar, acho que nem a mãe de Iná, sabe, viu, Berimbau? Agora, Elivaldo, só explica pra gente o que vai acontecer nesse sábado, então, em cada regional dessa, em cada município desse Faxinal, Ivaipurã, São João, em cada região dessas equipes vão estar jogando simultaneamente, no mesmo tempo, acontece nesses municípios, né? É verdade, eu vou explicar, então, pra você, pros ouvintes lá de Nova Era, a Copa Coamo tem sete etapas regionais, a primeira é sábado agora, que é no Vale do Ivaí, então nós teremos, nessas sete etapas, nós teremos 33 locais, no Vale do Ivaí são cinco, em Gênero Beltrão, Fênix, São João do Ivaí, Ivaipurã e Faxinal. Ao final da tarde, por volta aí das cinco e meia da tarde, seis horas, em cada cidade dessa, em cada lugar, nós vamos ter um campeão. Esse campeão virá para Campo Mourão pra disputar a grande final no dia primeiro de agosto. Ou seja, nós teremos aqui em Campo Mourão, no dia primeiro de agosto, 33 campeões regionais. E um detalhe importante, Elivaldo, é que a gente observa também nos próprios cooperados, que o mais importante é participar, né? Ah, não tenha dúvida, o mais importante é fazer parte da família Coamo. E você sabe que não é um simples torneio, né, Birival? Você já esteve lá, os ouvintes da Rádio Nova Era sabem muito bem, na verdade vai o cooperado, vai a família, tem neto que tá jogando e o voo tá assistindo, tem neto que tá assistindo e o voo tá jogando, tem time que tem o avô, o pai, o filho, quer dizer, é uma grande festa, por isso que é uma festa da família rural. E um outro detalhe, eu até conversava com o Gilmar Fuzeto, que teve em Faxinal, e faz parte da CCO, o coordenador da CCO, a gente até discutia que tudo que a Coamo organiza, tudo que a Coamo faz, faz com excelência, a exemplo desse trabalho que o doutor Haroldo Galassini faz à frente dessa cooperativa, a maior cooperativa da América Latina. Então, toda organização que vem da Coamo, o pessoal já sabe como é que é, porque realmente tem excelência, né, Elivaldo? É, olha, eu, nos meus altos, nos meus seis meses e trinta anos de Coamo, eu fico muito feliz em ouvir isso que você tá falando, na verdade é uma voz corrente mesmo, a gente fica muito feliz com isso aí, e aumenta a nossa responsabilidade, mas assim, nós temos o trabalho de organizar, isso é feito com muito carinho pela família Coamo para os cooperados, e por sua vez, os cooperados, eles sabem disso também, a família dos cooperados sabem disso, então eles sabem que vão sair de casa nesse sábado pra se divertir, pra fazer uma festa. Então, se já sai com esse propósito, não tem confusão, e se não tiver confusão, tem alegria, né, Elivaldo? E um detalhe aqui, que a senha, né, pra participar desse evento, pra fazer parte da família Coamo, é ser cooperado, né, Elivaldo? É verdade, os times, os times, por isso que todos são muito bons de bola, tem que ter quatro jogando aí, no mínimo três, nascidos até trinta e um de dezembro de setenta e dois, existe uma regra, os mais velhos aí, os mais experientes, recebem uma faixinha, tudo é muito organizado, não pode ter tapetão, mas se precisar, tem tapetão também, pra poder, porque na verdade, nós não podemos admitir que numa festa dessa, de cidadãos do bem, né, cidadãos aí que gostam das coisas boas, haja confusão. Então, é uma grande festa, é uma grande alegria, pra nós vai ser um privilégio, mais uma vez, e outra coisa, viu, Elivaldo e amigos da Nova Iara, nós não conseguimos colocar a Copa Coamo no livro dos recordes mundial, o Guinness Book, porque segundo a posição da direção dos organizadores, eles precisam de três eventos similares, com as mesmas proporções, e não foram encontrados no Brasil nenhum outro, nem dois eventos, pra poder concorrer com a Copa Coamo. Sei, sei, é única, né? A Copa Coamo, então, por isso que a gente pode dizer que a Copa Coamo é incomparável, o Berimbau. Sei, sei. Elivaldo, a gente vai acompanhar essa festa aí durante o final de semana, vamos passar essa emoção aí, também pro ouvinte que vai estar acompanhando a gente, e mais algum detalhe, mais alguma observação, pra aqueles que vão participar da Copa Coamo, Elivaldo? Não, não, nenhuma, só agradecer a vocês aí o apoio da Rádio Nova Iara, toda essa visão jornalística que vocês têm aí, e mais uma vez, conclamar a família dos nossos cooperados aí, agradecer a todos os nossos funcionários da Coamo, que estão trabalhando já há algum tempo em cima disso, e com a graça de Deus, nós teremos uma regional, assim, com muito sol, com muita energia, com muita alegria, e uma regional chegando ao seu final, transcorrendo aí na mais absoluta ordem, na mais absoluta alegria, e na felicidade que todos nós esperamos. viu, Beribaldi? Beribaldi, a gente costuma, quando vai acontecer alguma coisa, a gente costuma dizer que a batata tá assando, mas nesse caso da Copa Coamo, é a costela que já tá assando pra esse final de semana, né? É verdade, e tem alguns muito bobinhos que não querem saber muito da bola não, viu, Beribaldi? Quem entrar em campo vai tá esperando a hora do fogo, viu? É verdade. E às vezes até jornalista, viu, Beribaldi? É, isso é verdade mesmo, tem bastante por aí, viu? Beribaldi, obrigado pela honra aqui da entrevista, qualquer comunicado, se você precisar de fazer alguma intervenção aí, até pra dar algum recado aqui, pra essa regional que vai acontecer na região Vale do Ivaí, você tem linha aberta com a gente aqui, tá bom? Tá legal, muito obrigado, um abraço a todos aí, uma ótima quinta-feira a todos vocês aí. E aí